esse daqui foi um dos melhores treinos que eu já fiz na minha vida eu falo de ganhar grana mesmo tá bom senta aqui vamos contar essa história chegando em casa né em casa em casa o apartamento com elevador privativo 50 metros no quarto de sala montando aqui esse rolô fica bem bonito o negócio que você comprou vai ali né aqui vai um espelho sim arandela o espelho porque que a LG fez um negócio deixando esse recorte aqui parece que sabe quando você passa o filtro solar e não passa no lugar fica a marca do sol tipo exatamente aqui foi onde arranhou aí eu morava num apartamento de 40 metros quadrados pequenininho tipo o que a gente mora hoje um pouco menor vendi esse apartamento no meio da pandemia tive o feeling de linkar taxa de juros tudo todo mundo fala na internet fala contas ai o certo não é comprar lugar esquece isso tá você comprar alguma coisa você precisa parar de escutar os outros pontos e realizar bem material é assim então escritura comprar alguma coisa eu não tinha grana para comprar e a gente foi morar no apartamento 50 metros com família com menino com mulher foi um bar que eu surtei quantas vezes algumas boas vezes até que a mesma oportunidade apareceu de compra aqui meu amigo fernandinho corretor apareceu com essa oportunidade aqui a gente tá montando ele do jeito que é principal diferença desse apartamento para o outro aqui no outro eu olhei preço das coisas nesse que a gente olhou o que queria né você pegar tipo assim até a pedra foi escolhida a gente foi achar a chapa da pedra escolheu ela na cor que queria no movimento que queria a mais cara que queria e aí agora tá tá ficando pronto a sair do quarto de sala vai voltar em um apartamento bem maior também de 150 metros mandamos instalar toda a parte de automação da casa vai ser tudo conectado com com alexa wi-fi interromptor inteligente vai ter nas cenas então se você chega em casa sem alexa liga cozinha alexa quero fazer festa aí tipo ela papapá acende ali muda pra cá então vai ser tudo automatizado o quarto da dona manuela eu tive que usar porque eu mudei né nos 50 metros que eu tava morando não cabia a minha mudança então acho que é um bebê conforto dela meu pai deu de presente tem caixa tem tem tudo de bagunça ainda bem que eu não vou arrumar isso aqui lembra que o outro quarto que é o quarto do samuel também não tá entulhado mas tem as camas essas camas são boas né muito bom como chama a marca dessas camas que a gente comprou uma cama americana cara cara pra caramba uma das coisas que a gente sempre tentou criar consciência é de que a gente precisa usufruir das coisas no tempo que a gente está vivendo então se nós estávamos lá por um determinado tempo a gente precisava ser feliz naquele lugar por um determinado tempo somos e somos felizes nós estamos saindo de lá porque nós estamos indo para um lugar melhor que é nosso porque nós estamos arrumando ajustando as coisas do jeito que a gente quer pra mim é a parte mais bonita do apartamento que mudou o projeto da dona laura enfim eu acho que no primeiro projeto a gente tinha pedido uma pegada mais black né porque a gente falou que gostava muito de coisas mais escuras e a gente tá por cima do exageradinho no tamanho da cama da 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 tv do quarto não não é da sala esse armário eu achei bonito para caramba que ele não sei porque não tá ligando mas ele é todo refletivo tá vendo mas consegue enxergar dentro ele fica transparente a coisa que eu mais gostei desse apartamento eu vou mostrar aqui agora aqui tem essa e não podia jogar mas essa torneira aqui ela oxigena a água e esse botãozinho aqui ó ele liga só a lâmpada do pé então você vem de noite aqui você não precisa ligar aqueles negócios tudo na cara entendeu você acorda de noite e você vira assim não criaça alexa liga a luz do pé do banheiro mas tudo isso é um processo por exemplo só assim aí você comprou esse apartamento com o dinheiro do day trade mano eu não consigo ganhar no day trade num dia o valor de comprar um apartamento desse mas se você for um pouco inteligente e usar alavancagem imobiliária você consegue financiar essa parada por um pouco de grana com o dinheiro que vem do day trade eu jamais conseguiria comprar ele num tom um trade mas você vai fazendo as coisas aos poucos você vai se alavancando você vai subir entendeu eu não comecei aqui comecei no apartamento pequeno aí quem vê na internet ai cara não tudo é construção é trabalho trabalho é a única coisa é que trabalha a única coisa que te leva para a prosperidade é trabalhar 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 eu faço isso todos os dias mercado financeiro produzir conteúdo enfim de todas as maneiras e essa aqui é uma realização de alguns anos muitos alguns bons anos hoje ter morar onde eu moro melhor bairro de goiânia tem o carro que eu tenho que mais nem a não sei se vai dar pra ver na câmera mas ele mostra a vista daquele cartão postal de goiânia lá não sei se conhece isso aqui é um triturador de alimentos você conhece você mora nos estados unidos é melhor coisa do mundo você joga a casca de não sei o que aperta aqui o botãozinho joga água frente não fica nada de lixo em casa a primeira coisa que eu comprei nesse apartamento foi esse aqui foi mesmo a primeira coisa a segunda a lava a louça que tem uma coisa que eu não gosto de fazer na minha vida é lavar a louça aí essa aqui ó ela higieniza alimentos você compra maravilhosa não vou fazer isso nunca né mas ela faz isso você compra as frutas da feira põe ali daqui até aqui são meus essas duas aqui do palo neto como assim você não sei se sabe mas aqui a gente nomeou tipo lugar a minha pia é desde aqui de fora né o seu lado esquerdo é a minha pia é essa a minha alimentação é daqui aqui eu não quero nada aqui esse e esse do meio que vai ficar pra quem é disputa né briga pra quem pegar primeiro você fica com as duas de cima fica as duas de baixo eu fico um todo você fica só com a queda acho que dá mais certo a minha negócio de botar toalha eu não sei porque ela é desfavorecida qual que é o meu chuveiro eu de lá o meu de cá e meu lado de dormir que não é o que eu queria dormir que eu dormi a vida inteira do outro lado agora vai ser qual de lá também o de cá também então eu dormi de cá porque porque qualquer teoria eu certo é o homem ficar perto da porta né é se você for olhar assim na época das cavernas para proteger né para não deixar o bicho entrar ok a teoria é você dorme demais se apaga e as crianças vão chorar você não vai ver eu preciso levantar trabalho muito muito exaustivo mercado financeiro entendeu eu tenho propósito para aquilo que você quer viver você vai continuar ganhando dinheiro uma vida toda vai continuar comprando carro vai continuar comprando bem material mas assim qualquer o propósito no final de tudo nós temos uma família nós temos nós estamos eu escrevi um textinho que eu te mandava que eu falava antes eu tinha uma casa agora você me deu um ar e aí e aí e aí e aí e aí